Bem, boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos assistindo. A gente vai começar agora a 16ª live do projeto Histórias nas Redes, da Universidade Federal do Espírito Santo, programa de pós-graduação em História. Hoje o nosso tema é política no Espírito Santo na Primeira República. A gente tem dois convidados, que são o José Cândido e o Ivan Suete e o Adilson Santos. Meu nome é Cíntia Costa, eu sou graduada em História pela UFIS e atualmente eu curso doutorado no programa de pós-graduação em História. E o José Cândido e o Adilson, ambos são historiadores. O José Cândido é graduado pela Faculdade de Filosofia de Campos, fez o mestrado e o doutorado na UFIS, na área de História também. E o Adilson Silva Santos é graduado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Madre Gertrude de São José, em Pachoeira de Itapemirim, e também cursoou mestrado e o doutorado na UFIS. Ambos são professores do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. O Adilson é professor no IFES Campos de Alegre e o José Cândido, professor no Campos de Vitória, recém-aposentado. É a primeira atividade que ele participa, né? Primeira atividade acadêmica que ele participa depois de aposentado. Bem-vindos os dois, né? Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? As pessoas que contribuem conosco, instituições. Primeiro, a Pró-reitoria de Extensão da UFIS, né? Toda a equipe da Proex, especialmente o professor Renato Neto, Renato Rodrigues Neto, que é o Pró-reitor, né? Que tem nos dado toda a liberdade de fazer esse projeto, desenvolver o projeto e utilizar aqui o canal da Proex. Os nossos bolsistas, a Juliana Lira, que faz as artes do nosso projeto para divulgação. Agora temos a Sabrina, que vai começar a partir da próxima semana, que está aqui no estúdio hoje conosco, né? Sabrina, elas são alunas do curso de design. A ANPU, Espírito Santo, né? A ANPU, Associação Nacional de Profissionais da Área de História. Então, a ANPU tem colaborado conosco na divulgação do projeto. Então, dizer, quem está assistindo, se ainda não é filiado da ANPU, se você é da área de história, é professor, é historiador, é estudante de graduação, de pós-graduação, feliz, se a ANPU vai lá, no site, ANPU.org, em filiação, é um site da Nacional, né? Uma taxa bastante módica, inclusive para os professores da rede, né? A Dilson e José Cândido, é a taxa semelhante à dos estudantes. É importante a gente se manter unido, principalmente agora que a gente está profissionalizado, né? Essa luta, uma luta de décadas já da ANPU, né? Agradecemos também ao Programa de Pós-Graduação em História da UFES, né? Professor Belchiotto, coordenador, a Michele, que é nosso secretário, também tem nos ajudado lá com a divulgação, né? E é isso, né? Vamos começar. Hoje, nosso tema é política no Espírito Santo, várias pessoas aqui já nos assistindo, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, tem a Larissa, Ivana Lorenzoni, um beijo, Ivana, foi secretária lá do PPGIS muitos anos, o Maicon, Luana Maguiz, que é doutoranda também do PPGIS, a Aline das Neves, Leandro Quintão. Leandro é um dos coordenadores do projeto, juntamente com a Jóris Cólforo, né? Contribui com o professor Sebastião na coordenação do projeto, né? Também é um grande estudioso da Primeira República no Espírito Santo e dentro, em breve, retornará aqui pra vamos ter mais lives com participação do Leandro em outubro. Se Deus quiser, Luiz Alvarenga, que é doutoranda, o professor Sebastião está nos assistindo, João José Sanna, também aluno de doutorado, a Patrícia Guimarães, a professora Sônia Barreto, da da FVC, professor Helda Alvarenga, a professora Elisiari Lima, Marília Silveira, também do PPGIS, a Tânia Araújo, também doutoranda, bem, a gente já tem um grupo bom assistindo. Eu vou passar a palavra primeiro, obrigada a todos pela presença, obrigada a Dilson e José Campos, no nome da coordenação, por vocês terem aceitado estar aqui conosco hoje, né? Tenho certeza que vai ser um debate dos bons. Então, primeiro, passar a palavra ao José Cândido. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, professora Dilson, boa tarde a todos que assistem a nossa live. Eu quero primeiro agradecer a UFES por ter me convidado para participar desse lindo projeto de História nas redes e quero agradecer, sobretudo, ao professor Sebastião Pimentel Franco, que, juntamente com uma competente equipe, está organizando o projeto. Fui orientando do professor Sebastião na pós-graduação lá do Censo, como também no mestrado e doutorado, e sou-lhe imensamente grato pela inteligência e competência com que lida com seus orientandos. Muito obrigado, professor. Hoje, nossa live tem por título A Política no Espírito Santo na Primeira República. Todos aqui sabem, mas não é demais relembrar que a Primeira República teve início em 1889, quando foi derrubada a monarquia no Brasil. Até 1930, com a Revolução de 30, ou Golpe de 30, nós temos a Primeira República, ou seja, a primeira vez que o Brasil vive uma república, iniciada em 15 de novembro de 1889. Assim, de 1889 até 1930, a Primeira República. A grande questão é, como viveu o Espírito Santo nessa fase de nossa história? Aqui em nosso estado, as coisas foram muito ricas, em diversas experiências. Foram muitos os políticos, foram muitos os acontecimentos, foram muitas as experiências. O professor Adilson e eu analisaremos especificamente dois personagens que, entre muitos outros, agiram nesse primeiro ato dessa peça teatral, chamada Espírito Santo na Primeira República. Nós procuraremos analisar José de Melo Carvalho Muniz Freire e Bernardo Horta de Araújo, nomes de grande importância na história política capixaba desse período. Nós vamos conversar com vocês sobre nossa especialidade. Obviamente não conhecemos tudo da Primeira República capixaba. Também não conhecemos tudo dos personagens que analisaremos, embora os tenhamos estudado muito, de modo que é possível que não saibamos responder a algumas dúvidas que com certeza terão. De qualquer forma, acho que teremos o mérito de, na medida do possível, levarmos a vocês o como foi prazeroso pesquisarmos sobre o Espírito Santo e percebermos o quanto foi importante a política capixaba nessa fase. Eu, então, vou analisar Muniz Freire e o professor Adilson analisará Bernardo Horta de Araújo, inimigo político de Muniz Freire, mas a partir do final do século XIX, 1899, passou a ser correligionário político de Muniz Freire também. Bem, então, minha exposição, Muniz Freire. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, um resumo factual do papel de Muniz Freire na política capixaba e, depois, a identidade política criada por ele, segundo eu estudei para minha tese de doutorado. Então, vamos entrar na parte A, o papel de Muniz Freire na política capixaba. Eu gostaria de citar a professora Nara Saleto, que é pesquisadora importante, grande pesquisadora da história do Espírito Santo na Primeira República. Recentemente até publicou um livro sobre política capixaba na Primeira República. Vários já devem ter esse livro da professora Nara. Ela divide a Primeira República política capixaba em algumas fases. Ela diz um primeiro período que vai de 1892 até 1906, que é o período da influência política de Muniz Freire e do grupo político dele. E a segunda fase, de 1908 a 1920, que foi do grupo político de Jerônimo Monteiro. Isso está no livro dela sobre política capixaba na Primeira República. Essa divisão, essa categorização, encontra-se nas páginas 170 e 182 dela. Bem, eu quis citar porque essa divisão coincide muito com a análise que eu faço na minha tese de doutorado a respeito do Muniz Freire. Então, entramos, depois de mencionar a professora Nara, eu quero entrar no próximo item, é de quem foi Muniz Freire na política. Muniz Freire nasceu em 1861 e morreu em 1918. Em pleno impédio brasileiro, ele, em pleno segundo reinado, o Muniz Freire desenvolveu toda uma ação política e depois, quando o Brasil se tornou uma república, ele continuou desenvolvendo sua ação política no período republicano. Ele pertencia a uma família de grande prestígio político, portanto, portador de um capital político muito denso. Para termos ideia, a caderneta em que de próprio punho Dom Pedro II fez anotações sobre sua viagem de Aracaju ao Espírito Santo em 1860, registra que o coronel Monjardim, tio-avô de Muniz Freire, foi mencionado nominalmente sete vezes pelo imperador. Esse ilustre capixaba participou de refeições e acompanhou Dom Pedro II em vários trechos de sua passagem pelo Espírito Santo. Por outro lado, também o pai de Muniz Freire esteve presente também nos encontros que Dom Pedro II fez aqui em Vitória, em 1860. O pai de Muniz Freire foi um dos fundadores de uma importante loja maçônica, União e Progresso, e teve um papel muito grande na política capixaba no período do segundo reinado e também no período da República. Muniz Freire pertenceu a essa loja maçônica, ele era irmão da maçonaria dessa loja, União e Vitória. O Muniz Freire, ele nasce de 1861. Em 1875, com 14 anos de idade, ele já dirige um pequeno jornal junto com Afonso Cláudio, que depois foi presidente de Estado, governador de Estado, governador de Estado, que nós utilizamos hoje, o jornal Aurora. Depois, em 1876, no ano seguinte, com 15 anos, ele dirige o jornal A Liberdade. Mais tarde, com 16 anos, ele vai cursar Direito em Recife, importante faculdade de Direito no período da monarquia, mas vem para São Paulo e se forma em 1881, em Direito, no Largo de São Francisco, com 20 anos de idade. Ele era membro do Partido Liberal. Em 1882, ele volta, aliás, em 1881, ele volta para o Espírito Santo. Em 1882, ele é eleito vereador pela cidade de Vitória, passa a pertencer à maçonaria, à loja maçônica União e Progresso, e funda o jornal A Província do Espírito Santo, que teve um papel imenso na política capixaba, no período da monarquia, e depois no período da república também, trocando de nomes. Ao invés da Província do Espírito Santo, passou a se chamar o Estado do Espírito Santo. Foi deputado provincial, deputado geral, correspondia mais ou menos a deputado federal. Em 1889, quando foi proclamada república, ele apoia Afonso Cláudio, junto com vários outros. Ele, que não era, não pertencia ao Partido Republicano, pertencia ao Partido Liberal, mas quando foi proclamada república, no mês seguinte, ele já adere ao movimento republicano, na velha república, apoia o primeiro presidente de Estado do Espírito Santo, que foi escolhido diretamente pelo Marechal Beldol de la Fonseca, que é o Afonso Cláudio, né? E aí, num determinado momento, naquele início de república, o grupo republicano acabou se dividindo e formam-se duas alas. A União Republicana do Espírito Santo e o Partido Republicano Construtor, que era o partido de Muniz Freire. E que, a Nara Saleto menciona isso, que foi o partido que orientou essa primeira fase da Primeira República no Espírito Santo, foi o PRC. Quando, da constituinte de 1891, o Muniz Freire, pelo PRC, foi eleito deputado federal e teve uma atuação muito grande, uma atuação impressionante, realmente. Em 1892, ele torna-se presidente de Estado, governador de Estado, e aí torna-se governador de 1892 a 1896, sai em 1896, porque não havia a reeleição, mas volta em 1900 e torna-se de novo presidente de Estado de 1900 a 1904. Em 1905, ele elege seu sucessor no Espírito Santo para presidente de Estado, que foi Henrique Coutinho. Mas, em 1905 mesmo, começa uma briga, uma divisão, uma cisão política entre Muniz Freire e Henrique Coutinho. Nós vamos tratar um pouquinho dessa cisão. Em 1905, ele saindo de governador de Estado, de presidente de Estado, ele torna-se senador, fica senador até 1914, e nesse período, entre 1905 e 1914, em 1908, sobe Jerônimo Monteiro e inicia uma nova fase da política capixaba. E o Muniz Freire, em 1914, candidata-se a senador e perde, e em 1918 morre Muniz Freire. Então, foi de 1861 a 1918. Qual foi o contexto em que atuou o Muniz Freire no período da Primeira República? Eu trouxe aqui, da nossa querida Nara, querida e saudosa Nara, nas páginas desse livro dela, o último livro dela, nas páginas 213, 214, 215, ela faz um bom apanhado do Espírito Santo, nesse período, e que coincide com aquilo que eu penso a respeito do Espírito Santo, nesse período, e que constituiu, por assim dizer, uma base para que eu fizesse as minhas análises que correspondam à minha tese de doutorado. Ela diz assim, na página 213 desse livro seu, que é sobre política capixaba na Primeira República. O Espírito Santo era um Estado pequeno, em território e população, fraco econômico e politicamente, com uma bancada minúscula, de quatro deputados na Câmara Federal. A política dos governadores fortaleceu o poder das oligarquias estaduais dentro de seus Estados, mas manteve sua subordinação ao poder federal, no qual as oligarquias paulista e mineira exerciam a hegemonia. Nesse contexto, o Espírito Santo esteve sempre subordinado ao poder federal, ou seja, à presidência da República, e às forças políticas que controlavam o Congresso Nacional. Seus chefes políticos procuravam estabelecer alianças com as oligarquias hegemônicas ou com grupos poderosos delas, visando obter benefícios para o Estado ou para suas próprias carreiras políticas. Na verdade, os benefícios para o Estado foram muito raros e de pequeno vulto. Mais à frente, na página 214, ela afirma que a relação desigual entre os políticos estaduais e o poder hegemônico se expressa com total clareza na aliança estabelecida por Jerônimo Monteiro com a oligarquia mineira, quando de sua eleição ao governo do Estado, com a colaboração decisiva do deputado federal mineiro João Luiz Alves. Jerônimo retribuiu, concedendo ao deputado, dois mandatos sucessivos de senador pelo Espírito Santo. Era o mineiro, mas senador pelo Espírito Santo. Os oligarcas capixabas esperavam que ele obtivesse investimentos federais para o Estado, o que não ocorreu. Mais tarde, outra vez, uma vaga do Espírito Santo foi oferecida ao mineiro, agora de deputado, para Heitor de Souza, que renovou o mandato, e só o deixou seis anos depois, quando foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Então, Jerônimo não estava mais no poder. Poucos anos depois, Aristeu Aguiar ligaria seu governo à oligarquia paulista, que dirigia a política de valorização do café, importante para o Espírito Santo, e ocupava a presidência da República com o Rostro Luiz. De novo, o Estado daria um mandato de senador para reforçar a aliança. O deputado de senador para Abner Mourão. Essa aliança fez com que o Espírito Santo estivesse profundamente ligado ao Washington Luiz, quando sobreveio a Revolução de 30. A gente vê aí pela descrição da Nara, mas é uma descrição que corresponde a inúmeros estudos a respeito do Espírito Santo nesse período. O Espírito Santo, um Estado satélite na Primeira República, que é tema da minha dissertação de mestrado. Na minha tese de doutorado, eu apresento uma tabela que foi uma tabela com dados superinteressantes que mostram que desde 1889 até 1930, absolutamente nem um político capixaba ocupou sequer um ministério da presidência da República. Nem um político capixaba foi chamado para ser ministro nem sequer por um pequeno tempo. Ou seja, a invisibilidade do Espírito Santo era presente na Primeira República. Ideias, representações e imaginários sobre o Espírito Santo e que existiam na Primeira República e que vinham de períodos anteriores. Muniz Freire viveu muito isso no Império onde ele atuou como membro do Partido Liberal e viveu muito isso nesse período da Primeira República, aqui mencionado pela nossa querida Nara. Agora eu entro na parte B, na segunda parte da minha exposição, que trata de uma identidade política criada por Muniz Freire nesse contexto. A segunda parte dessa exposição, nessa live, diz respeito, então, à identidade política capixaba que Muniz Freire criou nesse ambiente. A gente viu o ambiente em que ele atuou politicamente no âmbito local, provincial e estadual e depois em âmbito nacional como deputado e senador. Nesse ambiente, ele entrou em contato com imaginários, representações e sentimentos expressos tanto por capixabas quanto por não capixabas e que transmitiam determinadas opiniões a respeito de como era visto o Espírito Santo. Havia, com relação ao Espírito Santo, o mesmo fenômeno de invisibilidade que pesa sobre o negro, sobre a mulher e tantos outros segmentos. Uma invisibilidade que produzia abandono, críticas e até impedia o desenvolvimento econômico. Todo esse conjunto levou Muniz Freire a construir uma identidade política capixaba que teve muito peso em sua atuação, como também na atuação do grupo político que ele formou. É claro que o conceito de identidade é um conceito controverso, mas encontra bases muito sólidas na academia. Estão aí os estudos de Stuart Hall, por exemplo, e vários outros para demonstrarem que não se trata de um conceito incabível. De qualquer forma, em minha tese, eu demonstro, com dados e com argumentos, óbvio, né? Que Muniz Freire, com base nessas representações, imagens e sentimentos, ele construiu uma identidade política capixaba que, na tese, eu resumo nessas palavras. Entre sonhos e mágoas, o brilho da estrela intrometida. Ou seja, tratam-se de sonhos para o Espírito Santo, em meio a mágoas, no que diz respeito à maneira como era vista a província e o Estado. E, em meio a isto, ele formulava planos e tentava colocá-los em prática, objetivando o brilho da estrela intrometida. Vocês estão vendo aí que, nessa minha definição, essa estrela é o Espírito Santo, né? Mas de onde vem essa imagem? Da bandeira brasileira, onde os Estados são representados por estrelas. Uma delas, na constelação do Cruzeiro do Sul, é a Épsilon, também chamada pelos astrônomos de estrela intrometida, porque ela se intromete na cruz do Cruzeiro, por assim dizer, estragando o formato que lhe deu o nome. Essa Épsilon fica no canto inferior direito, tem a cruz, ela é no canto inferior direito, entre a estrela da direita e a da base, e passa como se fosse, assim, uma intrometida. Esse somos nós, o Espírito Santo, a estrela intrometida. Como se trata de uma imagem que dialoga muito bem com a minha tese, eu a coloquei na caracterização dessa identidade criada por Muniz Freire. Durante a sua vida política, em seus escritos, discursos, relatórios de presidente do Estado, ele lamentava profundamente o fato de o Espírito Santo ser tratado como uma região sem importância, ignorada, abandonada e invisível. Ao mesmo tempo em que ele sonhava em fazer desse Estado uma região que fosse respeitada pela comunidade nacional. Ou seja, procurava o brilho da estrela intrometida. Ora, dentre esses seus discursos, relatórios e escritos, há um que é emblemático da construção dessa identidade política capixaba, especialmente no que diz respeito ao quesito mágoas. Trata-se das cartas A Sua Majestade, o Imperador. Eram sete cartas dirigidas ao Imperador Dom Pedro II, numeradas em algarismos romanos e publicadas em primeira mão no jornal dele, A Província do Espírito Santo, de 14 de maio até 23 de junho de 1885, na coluna intitulada A Província do Espírito Santo. No mesmo ano de 1885, isso foi publicado em livro sob o título As Cartas da Sua Majestade, Imperador, Editoriais da Província do Espírito Santo. As ideias aí impressas, expressas e impressas, as articulações políticas e a movimentação de opinião pública ocorridas em função dessas cartas, isso tudo permitiu-me afirmar serem elas emblemáticas do que eu quis demonstrar na tese. As cartas, elas foram diretamente motivadas por alguns fatos, todos eles relacionados com a desconsideração e o menosprezo voltados ao Espírito Santo e que são nelas factamente registradas por Muniz Felipe. Tais fatos foram um recente arquivamento pelo Senado do Império de um projeto de lei que concedia subvenção a uma empresa de navegação do Rio Doce, o adiamento na construção dos prédios da Alfândega e da Caixa Econômica em Vitória, mas, sobretudo, um projeto de substituição de uma ideia de construção, de um projeto mesmo, de construção da estrada de ferro de natividade que foi prorrogado, mas que, na realidade, foi, enfim, foi cancelado. E nas cartas estão presentes as mágoas e os sonhos de Muniz Freire para o Espírito Santo. As cartas relacionadas com isso daí, mas, sobretudo, com a construção dessa estrada de ferro. Na primeira das cartas, o Muniz Freire, ele manifesta a tristeza e a mágoa com a maneira como é tratado o Espírito Santo e diz assim Somos uns enjeitados dos poderes públicos. Na segunda, há várias referências a esse desprezo. Ele diz assim, entre aspas, Não se explica o desamor dos estadistas e legisladores brasileiros pela prosperidade dessa zona do império, prosperidade, não era uma zona pobre. Sua incompetência de nossos homens públicos para o governo começa por ignorarem eles até a geografia do país, o mau humor com que são olhadas as pequenas províncias. Na carta 3, ele afirma o seguinte, entre aspas, Pouco caso com que o governo trata o Espírito Santo ao lado de múltiplices desconsiderações como sejam o silêncio com que responde a importantes solicitações da Assembleia e das presidências. Na quarta, ele é super contundente e declara que a província do Espírito Santo é considerada aspas, filha espúria da comunhão brasileira. E em seguida diz, Passamos assim como um agregado social parasitário, sustentado pelas sobras de nossos comensais, incompetentes para fazer exigências vans que em prejuízo do equilíbrio geral, pretendemos ainda obter o sangue de outras artérias. Na quinta carta, ele se refere ao Espírito Santo como uma província pequena e desprotegida. E termina afirmando que é necessário vingar, olha que impressionante, a província da humilhação a que ela é reduzida nas organizações orçamentárias. Humilhação que a Espíritos pouco investigadores pode parecer um fato real. E ele demonstra que não era um fato real. Na última de suas cartas, aí ele desenha um verdadeiro programa quando propõe para o Espírito Santo uma série de medidas que levariam um desenvolvimento econômico realmente bastante expressivo. nessa última carta um projeto de governo que ele traça de ligação com minas, expansão da exportação capixava em direção à Europa e Estados Unidos, fortalecimento econômico de Vitória com vistas a diminuir as relações comerciais com o Rio e assim com o Rio de Janeiro e assim reforçar a autonomia da província, expansão de vias férreas para fazer crescer o Espírito Santo e desse modo acabar a nossa dependência. E na carta primeira é um dado interessantíssimo que nessa carta primeira ele menciona o desamor à província do Espírito Santo por parte dos homens públicos brasileiros não porque ela seja indigna de incentivos ou pouco suscetível de progressos. Aí ele se dirige ao imperador e diz E aí ele cita várias possibilidades inclusive a da imigração. Ele advogava sim para o Espírito Santo para o desenvolvimento da província um patrocínio do governo central que nunca vinha e às vezes como nesse caso da estrada de ferro era cancelado na prática devido à ação de políticos. Eu quis comentar essas cartas porque como a gente pode ver elas sintetizam as ideias de Muniz Freire com relação ao que ele planejava pelo Espírito Santo e o que ele pensava com relação às representações que eram feitas com relação ao Estado. As cartas elas são do período monárquico mas todas as ações políticas dele na República seus discursos seus relatórios estão repletos dessas ideias que eu aqui tentei formular. Ele confiava nas possibilidades imensas do Espírito Santo e não aceitava que o Espírito Santo fosse abandonado e tratado de maneira humilhante como muitas vezes acontecia. Assim a gente termina nossa parte nessa live tendo apresentado um pouco do político Muniz Freire mas eu quis realçar aliás quando foi pedido que eu participasse da live foi pedido que eu falasse sobretudo da minha tese de doutorado. Então a identidade política criada por Muniz Freire entre sonhos e mágoas o brilho da estrela intrometida. Agora a gente vai passar a exposição para o professor Adilson que vai analisar o papel político de um homem público que a partir de um determinado momento apoiou a política de Muniz Freire tornando-se ele mesmo também um monizista o Bernardo Ordo. Sucesso meu amigo professor Adilson. Bem José Cândido muito obrigada essa aula maravilhosa nada a gente não sabia a gente sempre sabe da sua competência do seu brilhantismo é uma alegria poder contar com você aqui o nosso projeto né e do IFES né registrar aqui mais algumas presenças queridas que estão nos assistindo a Catarina Cecinha doutoranda também da história a Patrícia Guimarães também lá da minha turma de doutorado a Larissa Pinheiro é doutoranda do PPGE da UFES a Tânia Araújo também doutoranda da história o historiador Fernando Aquiané também nos assistindo que é um grande conhecedor da temática de Primeira República né o Maicon Lino que é professor da CEDU em Cachoeiro Marília Silveira professora da FBC lá em São Mateus Milena Catringer está assistindo de ela é de Martins Soares em Minas mas é aluna lá do IFES de Alegre o Rômulo de Vila Velha o Janderson Batista é professor da CEDU na Prefeitura de Viana desculpa da CEDU e da Prefeitura de Viana Luana Guiz também doutoranda em História e professora da FBC o Gabriel Costa de Minas Gerais a Helda está assistindo em Vitória mas ela é professora no IFES de Cachoeiro o professor Paulo Roberto lá de Giz de Fora é isso muitas pessoas aqui parabenizando a atuação aqui do nosso querido José Cândido queria dizer que se vocês quiserem encaminhar perguntas podem fazer aqui pelo chat podem registrar perguntas tanto para o José Cândido quanto para o Adilson dentro da temática aqui de Primeira República e vamos passar a palavra agora para o Adilson que vai falar um pouco da temática da dissertação de mestrado dele Adilson que foi sobre Bernardo Oco como José Cândido falou no doutorado ele trabalhou também com esse recorte pegando Primeira República mas mais ligado a um outro tema trabalhou com imigração de sírios e libaneses um tema também muito necessário a gente tem uma pesquisa mais recente atualizada a pesquisa mas é um conhecedor de vários de várias questões inerentes da Primeira República e ambos também outra questão que eu falei no começo todos os dois conhecem muito bem questão de fontes documentais tanto a Adilson quanto o José Cândido trabalharam muito com fontes documentais aqui vi alguns comentários pessoas interessadas em cursar o mestrado em história então se o conselho for bom pense nas fontes historiador vive de fonte então tem que escolher bem o matemático escolher bem o orientador e ter boas fontes acho que o José Cândido e o Adilson fizeram seguir essa trilha José Cândido orientando do professor Sebastião eu sou suspeito para falar porque eu também estou orientando dele e o Adilson no mestrado agora no doutorado foi aluno de professora Cristina Dadalto Adilson que esteve aqui conosco já no projeto já participou aqui conosco excelente uma das grandes conhecedoras da temática de imigração aqui no estado orientou o trabalho dele sobre libaneses e no mestrado no doutorado desculpa e no mestrado foi aluno da saudosa Mara Salê então batível né Adilson acho que a gente na próxima meia hora já estávamos muito bem entregues e vamos continuar aqui aprendendo bastante Adilson vamos lá primeiramente eu queria agradecer primeiramente na verdade parabenizar a fala do José Cândido certo brilhante fala sobre o Luiz Freire tá certo é cumprimentar o professor José Cândido e a Cíntia dizer que eu me sinto muito honrado de estar na companhia de vocês certo pra mim é uma honra agradecer também o professor Sebastião querido professor Sebastião pelo convite né e parabenizá-lo também por este projeto né e a toda a equipe que faz parte a Cíntia já mencionou anteriormente no início então parabéns é um projeto muito legal muito interessante e é é interessante por divulgar as questões relativas ao programa de pós-graduação em história mas também por valorizar né divulgar propagar a história do Espírito Santo que é uma história tão importante como qualquer outra história das unidades da Federação do Brasil né gostaria também o José Cândido já comentou a Cíntia também comentou eu gostaria aqui de fazer uma referência à professora Nara Saleto né não há não há possibilidade de você falar de história do Espírito Santo especialmente na Primeira República sem mencionar a professora Nara Saleto tanto nas questões por exemplo de imigração mas também em relação à questão da da história política né do Espírito Santo na Primeira República né a nossa querida e saudosa professora Nara Saleto e eu queria também cumprimentar a todos né que estão participando conosco né que reservaram aí um momentozinho né do seu tempo nesses momentos tão difíceis que a gente está passando né de pandemia então agradecer a todos colegas amigos alunos ex-alunos né hoje colegas de profissão né familiares né tô vendo aqui agora minha irmã tá certo minha esposa meus filhos mas enfim agradecer a todos que estão nos prestigiando com esse momento de vários lugares né do Espírito Santo e também de outros estados do Brasil eu assim como o José Cândido eu dividi a minha fala ele dividiu em dois momentos eu vou dividir em três momentos vamos dizer assim no primeiro eu farei uma breve biografia do Bernardo Horta e no segundo momento eu vou falar da trajetória dele né e esse momento da trajetória eu vou dividir em dois momentos que é a sua atuação como político em âmbito municipal né aqui em Cachoeira de Itapemirim e depois a sua alçada ao a Câmara Federal né porque ele vai ser deputado federal e tentarei fechar aí com a sua com a sua morte né no finalzinho aí eu vou falar um pouquinho da sua morte Bernardo Horta de Araújo ele nasceu em 20 de fevereiro de 1862 na fazenda Muki que fica em Itapemirim e era propriedade do seu avô materno o barão de Itapemirim ele é filho de José Feliciano Horta de Araújo um político também importante aqui no Espírito Santo né desempenhando várias vários cargos políticos tá certo e Isabel da Silva Lima que é a filha do barão de Itapemirim Bernardo Horta nasce então em 1862 ele vai posteriormente fazer um curso de humanidades no Ateneu e Vitória e depois ele vai para Ouro Preto pra poder cursar farmácia então ele vai se formar em em 1880 então com 18 anos praticamente ele se forma farmacêutico e de lá ele vem para Cachoeiro de Itapemirim onde ele funda uma farmácia a farmácia Horta em sociedade com Arthur Martins que posteriormente seria seu concunhado né porque Arthur Martins acaba se casando com a irmã da da futura esposa do Bernardo Horta em 1896 o Bernardo Horta ele vai se casar né com a Angelina Aires Horta pode colocar Cintia essa foto né que a Cintia colocará pra gente é uma foto do Bernardo Horta e da sua esposa Angelina Aires Horta uma curiosidade ele se casa né em 1896 ele tinha 34 anos e a Angelina Aires Horta tinha 14 é uma história muito interessante né envolvendo o Bernardo Horta que diz aquele conversando com o sogro dele ele falou olha eu vou casar com a sua filha e aí o Joaquim Aires que era o seu sogro achou que ele estivesse falando né de uma das filhas mais velhas e ele tava falando na verdade né da sua filha mais nova que seria a Angelina Aires e esta mulher a sua esposa ela vai ter um papel importante na vida do Bernardo Horta porque ele vai perdê-la muito precocemente e isso vai causar um impacto sério na sua vida na sua saúde e ele vai ter com a Angelina Aires Horta cinco filhos né que a gente vai ver também a imagem dos filhos dele e da Angelina Aires Horta certo ele teve cinco filhos né e assim uma coisa que chama atenção é que a Angelina Aires Horta casa-se com 14 anos e com perto de completar 23 anos ela morre de tuberculose então aí estão os filhos dele são os filhos é é a Maria Isabel o Fábio a Zilma a Lélia e o pequenininho aqui é o José certo eu tive a pesquisa uma coisa espetacular né eu tive a oportunidade de né de obtenção dessas fontes por exemplo com um neto do Bernardo Horta é bisneto do Bernardo Horta perdão ele é neto deste é aqui pequenininho na época que é o José tá certo então eu tive contato com uma família uma família maravilhosa que ainda hoje busca né assim valorizar demais a memória né e a história do Bernardo Horta e das suas contribuições então falei rapidamente sobre a biografia do Bernardo Horta e a gente agora vai tratar então da sua biografia certo o Bernardo Horta então ele vem para Cachoeira em 1881 mais ou menos funda a farmácia e ele no final da década de 1880 ele vai fundar junto com outros republicanos o primeiro clube republicano do Espírito Santo isso em 23 de maio de 1887 certo e aí com a proclama o clube republicano ele vai ter como seu principal porta-voz um jornal que é o jornal O Cachoeirano né e a Cintia a Cintia comentou por exemplo essa questão das fontes uma das fontes mais importantes que eu utilizei certamente o José Cândido também usou foram os jornais certo essa época os jornais eles são fontes espetaculares né e a gente tem o privilégio hoje de ter a maioria desses jornais né ou boa parte desses jornais disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional na época que eu fiz o mestrado a gente não tinha essa esse privilégio né de poder baixar esses documentos em casa e poder trabalhar em casa né eu precisei ir à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro né eu precisei também o arquivo público estadual para ter acesso a essas fontes né para poder desenvolver esse trabalho que não era um trabalho né não era e continua não sendo um trabalho muito simples mas é um trabalho espetacular ter acesso a essas fontes maravilhosas e aí com a proclamação da República né o Afonso Cláudio ele vai ser nomeado pelo presidente pelo Marechal Deodoro da Fonseca governador na época não se dizia governador dizia-se presidente do Estado né então o Afonso Cláudio vai ser nomeado e o Bernardo Horta vai ser nomeado como vice-governador junto com o Antônio Aguirre que é um outro republicano histórico importante também fundador do Clube Republicano aqui no Espírito Santo que acabou depois também sendo governador quando da saída do Barão de Monjardim ele num período pequeno é e uma coisa que chama atenção é que o Afonso Cláudio no livro História é da literatura do Espírito Santo pensa ele vai dizer que o nome do Bernardo Horta havia sido cogitado para ser o primeiro presidente do Espírito Santo do Estado do Espírito Santo né mas aí por decisão do próprio Marechal Deodoro Afonso Cláudio acabou sendo nomeado como presidente estadual e aí o que que acontece esse primeiro período da República em todo o Brasil ele é extremamente conturbado né no Espírito Santo não foi diferente a gente teve uma subida e queda de governadores de presidentes estaduais assim de forma muito seguida e essa situação ela só se normaliza né ela só só se estabiliza né a gente pode dizer assim com a ascensão de Muniz Freira ao poder em 1892 né então de 1889 1890 até 1892 o Espírito Santo vai ter um período bastante conturbado né com a ascensão e queda de de presidentes estaduais e e à medida em que esses esses presidentes estaduais eles assumem assumem o poder os grupos políticos nos municípios eles também serão destituídos do poder se eles fossem oposição certo então isso é uma característica interessante a partir de 1890 então o José Cândido também já mencionou isso a gente tem uma cisão entre os republicanos e a partir dessa cisão nós vamos ter a formação então de dois partidos políticos importantes o partido republicano construtor que era o partido da situação a gente pode dizer assim cuja liderança importante cujas lideranças importantes são por exemplo o Afonso Cláudio mas principalmente o Muniz Freira certo e nós temos um partido nós vamos ter um partido de oposição que é a União Republicana Espírito Santense né e o grupo que havia rompido com o grupo do Afonso Cláudio do Muniz Freire vai fazer parte então deste grupo da União Republicana Espírito Santense cujas lideranças principais são por exemplo Bernardo Horta Antônio Aguirre o seu pai José Feliciano Horta de Araújo como o próprio Barão de Monjardim certo que acabou aí fazendo parte deste grupo o Afonso Cláudio ele vai dizer que essa cisão ela está muito ligada ao fato de que alguns republicanos históricos como o próprio Bernardo Horta de Araújo acreditavam ser possível naquele momento compor um governo apenas com elementos da propaganda republicana defensores da república e um outro grupo já achava que naquele momento era necessário compor uma série de forças para que pudesse então ser conduzido vamos dizer assim os caminhos da política capixava naquele momento então essa cisão funda esses dois partidos e a partir de 1890 então maio de 1890 até mais ou menos 1899 quer dizer quase 10 anos mais ou menos o Bernardo Horta está na oposição e aí eu vou falar um pouquinho agora da atuação dele então no governo municipal então o Bernardo Horta neste período de 1890 até 1899 ele vai fazer parte da oposição aos governos que se colocaram a nível estadual né liderados pelo partido republicano consultor na primeira eleição municipal que vai acontecer em 1892 aqui em Cachoeiro o Bernardo Horta ele não vai participar como candidato certo ele só vai se candidatar efetivamente em 1896 e é quando ele se elege pela primeira vez governador municipal na época não se dizia vereador dizia-se governador municipal e ele exercia funções esse governador municipal exercia funções legislativas e executivas as funções executivas elas ficavam principalmente a cargo do presidente da Câmara que era eleito pelos seus pares certo e é muito interessante isso a professora Nara Saleta ela vai falar isso com bastante propriedade e isso é uma característica da primeira república brasileira é importante que se diga isso não é uma realidade só do Espírito Santo mas se verifica aqui é que a medida em que a oligarquia que se estabelece em nível estadual ela vamos dizer assim ela se consolida no poder a oposição ela vai ter muita dificuldade para eleger os seus os seus candidatos por causa do controle que essa oligarquia vai ter sobre os votos por exemplo sobre os coronéis que funcionavam que trabalhavam que agiam que controlavam a política municipal então a gente está falando de uma oligarquia que está vinculada ao nível estadual e federal e o coronel que é esse indivíduo que controla o município como nos iria lá já vários trabalhos clássicos sobre isso sobre isso mais especificamente o coronelismo inchado em voto do Vitor do Vitor Nunes Leal certo então neste período de 1890 até 1896 o Bernardo Horta a 1899 o Bernardo Horta se elege uma vez para governador municipal que seria o cargo de vereador hoje e ele vai atuar efetivamente na redação do Cachoeirano fazendo críticas ferrenhas ao governo ao governo estadual comandado pelo pelo Partido Republicano Construtor certo e aí o que vai acontecer o José Cândido também já mencionou isso o que vai acontecer em 1899 mais ou menos 1898 para 99 você tem uma rearticulação partidária no Espírito Santo é importante também dizer isso neste livro que o José Cândido comentou da professora Nara Saleto tem um texto muito importante chamado Partidos Políticos e Eleições do Espírito Santo na Primeira República em que a Nara vai trabalhando de forma muito interessante esses rearranjos partidários que vão acontecendo ao longo da Primeira República lembrando que na Primeira República os partidos políticos eles estão muito mais vinculados a um âmbito local regional você até tem experiências nacionais mas a força principal ela se dá no âmbito dos estados no âmbito regional e o Espírito Santo vai vivenciar vários arranjos partidários como nós vimos esse primeiro lá em 1890 que é essa cisão depois nós temos por exemplo outros partidos que vão se formando o próprio Varão de Monjardim ele vai sair e vai formar o Partido Autonomista depois você tem a formação você tem também nesse período o Partido a formação do Partido da Lavoura então você tem uma série de rearranjos partidários muitas vezes vinculados a situações políticas de âmbito federal que vão resvalar aqui no Espírito Santo certo e uma dessas um desses rearranjos dessas rearticulações partidárias acontece em 1899 quando o Partido Construtor Republicano Construtor se une a essa corrente do Barão de Monjardim o Partido Autonomista formando o chamado Partido Republicano Construtor Autonomista e essa esse partido ele vai ter na figura do Muniz Freire um papel muito importante e aí o que que vai acontecer a gente tem que lembrar também que na virada do século 19 pro 20 a gente tem uma gravíssima crise do café e essa crise econômica com desdobramentos políticos ela vai requerer dos governos estaduais que dependem né exclusivamente deste dessa commodity que é o café eles vão precisar se rearticular para conseguir sobreviver então o Espírito Santo está passando uma crise gravíssima econômica né e o Muniz Freire então o que ele vai tentar fazer ele vai tentar reconciliar antigas lideranças políticas que haviam se separado num determinado momento entre essas lideranças políticas aqui do sul estão Bernardo Horta né e o seu tio Luiz Siqueira Lima que é filho do barão de Itapemirim aqui em Cachoeira a gente conhece ele mais como Siqueira Lima porque tem uma rua aqui no centro da cidade com este nome né mas eu tenho observado que de um modo geral ele é mais conhecido como Luiz Siqueira certo filho do barão de Itapemirim e aí o que que acontece o Bernardo Horta então ele vai sair da oposição e vai migrar para a situação né seguindo esses caminhos né propostos pelo Muniz Freire e posteriormente pelo Campo Salles também né que é o presidente que vai assumir o poder a partir de 1888 propondo a política dos governadores por exemplo e aí o que que acontece o Bernardo Horta vai sofrer muitas críticas por isso né porque como que de uma hora para outra ele migra da oposição para a situação e ele vai justificar dizendo olha que naquele momento é naquele momento era necessário né unir forças para tentar tirar o Espírito Santo dessa crise né e uma coisa que chama muita atenção é que ao sair da oposição e ir para a situação o Bernardo Horta de Araújo vai ser alçado do governo do governo municipal para o governo federal para a esfera federal melhor dizendo ele vai ganhar mais uma eleição agora como membro do partido constitucional autonomista em 1900 em 1913 ele é lançado candidato a deputado federal e vença a eleição e ele vai ser eleito até 1911 ele vai ter durante três legislaturas ele vai ser deputado federal e aqui então agora eu vou passar né para essa parte rapidamente sobre a atuação dele como deputado federal então Bernardo Horta ele vai ser eleito deputado federal em 1903 aí ele vai deixar o governo municipal de Cachoeiro onde ele exercia o cargo de presidente da Câmara certo desde 1900 até 1903 inclusive durante a presidência da Câmara de Bernardo Horta Cachoeiro vai ter a instalação da luz elétrica então ele é bastante também conhecido por essa por essa atuação em favor da instalação da luz elétrica aqui em Cachoeiro da Comerícia em 1903 e ele então depois ele vai precisar sair para exercer a função de deputado federal e é impressionante assim a atuação do Bernardo Horta na Câmara Federal especialmente na sua primeira legislatura certo ele vai debater vários temas né de âmbito nacional né muitas vezes defendendo o Espírito Santo como em casos de impostos interestaduais areias monazíticas né uma série de ações ele vai é uma série de momentos ele defende o Espírito Santo certo mas ele participa de debates a nível nacional como por exemplo a primeira política de valorização do café que vai dar origem ao convênio de Taubaté em 1906 ele vai ser convidado né para participar deste debate né ele faz algumas propostas ele vai debater por exemplo na Câmara Federal a questão dos impostos interestaduais né sempre criticando a atuação do governo federal sempre né e ficar com as partes mais com as partes mais substanciais dos impostos né sufocando as unidades da federação né ele participa por exemplo de debates que vão dar origem a importantes reformas eleitorais da primeira república como a lei Rosa e Silva participa de debates sobre a defesa da pequena propriedade né o chamado homestead então assim ele teve uma atuação muito forte no Congresso Federal e nessa primeira legislatura inclusive ele 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 debateu com o estado de Minas Gerais ele participou né nomeado pelo governo Henrique Coutinho que substituiu o Muniz Freire no seu segundo mandato ele foi nomeado para debater com com o estado de Minas Gerais uma questão de limites né entre uma questão litigiosa entre o Espírito Santo e Minas Gerais em relação a limites né e produziu um material riquíssimo sobre sobre essa questão que eu tive acesso também durante essa pesquisa para o mestrado e aí o que que acontece a partir de 1906 na verdade a partir da segunda mesmo legislatura a gente começa a observar que o Bernardo Horta ele já não tem mais aquela atuação tão intensa que ele vinha desenvolvendo durante a sua primeira e segunda legislatura e isso tem uma justificativa ele já estava passando por um processo de adoecimento né ele tinha alguns problemas sérios de saúde problemas na própria visão né e a perda como eu disse anteriormente da sua esposa ela trouxe um impacto muito grande na sua saúde na sua vida mesmo até emocional porque ele tinha cinco filhos pequenos né ele precisava estar muito tempo no Rio de Janeiro certo então e para agravar a situação é ele contraiu uma série de dívidas que ele não conseguia pagar né e não conseguia pagar não é porque não queria porque realmente nessa época os políticos não recebiam salário né ele tinha que arcar com uma série de despesas eu tive acesso às suas cartas porque né como como é sabido isso não é sabido o Bernardo Horta ele se suicida no dia 20 de fevereiro de 1913 quer dizer na madrugada do seu aniversário de 51 anos e ele ele deixa uma série de cartas né para o seu sogro para os seus filhos e ele expõe né esses motivos essas situações todas se nós se ele fosse um sujeito contemporâneo um político dessa uma pessoa dessa época né muito provavelmente ele estaria num quadro depressivo né e ele acabou então dando o cabo da sua própria vida aos 51 anos de idade então assim e é interessante porque assim eu estive na Biblioteca Nacional acessei os discursos né da Câmara Federal do período em que ele foi deputado e na sua terceira legislatura entre 1909 e 11 eu não encontrei nenhum discurso dele se na primeira eu encontro vários e assim debates homéricos com muitos e muitas pessoas né de seus pares ali deputados federais na sua terceira legislatura eu não encontrei um discurso dele certo o que mostra exatamente esse processo né de adoecimento que ele vinha passando tá certo então e é muito muito interessante isso porque as fontes que você lê sobre o Bernardo você vai vendo que ele era um sujeito honesto extremamente honesto né então a você ter uma dívida como ele tinha né e acabar não podendo pagar isso também teve um impacto muito brutal na sua vida né e ele acabou então se suicidando né o que obviamente não apaga nem é demérito algum obviamente para a sua carreira política no Espírito Santo que eu procurei traçar aqui nesse momento tá certo obrigado a todos Pessoa Dilson muito obrigada pela sua exposição tão brilhante a nossa amiga Catarina agradecendo aí parabenizando parabenizando ambos os expositores realmente tanto José Cândido quanto a Dilson apresentaram excelentes trabalhos como eu falei antes acho que deu para perceber quem ainda não conhecia né pesquisa deles um trabalho de fonte assim bem exaustivo junto a mais na no Legislativo Federal jornais o Adilson fez inclusive pesquisa com a família né conseguiu encontrar material com familiares José Cândido tem um material documental também muito grande né José Cândido então realmente é um trabalho muito bonito muito bonito de todos dois né a gente que estuda Primeira República assim fica encantado e são são trabalhos necessários né da gente buscar bem convidar aqui os os presentes se quiserem se manifestar e encaminhar perguntas aqui para os nossos debatedores fazendo pelo pelo chat né temos várias pessoas aqui parabenizando professora Sônia Barreto o o João Sanna o Maicon Lírio a senhora Jonas Bourguion lá de Guriri né Felipe Mauriene nosso colega aqui assistindo né o professor Sebastião elogiou muitíssimo todos os dois trabalhos né como eu falei esse projeto é ele é coordenador do professor Sebastião Pimenta Alfran é professor do programa de pós-graduação em história da UFIS e atualmente ele é professor também da FVC Faculdade do Vale do Cricaré em São Mateus está em ambas as instituições e recebe o apoio do professor na coordenação do projeto professor Leandro Quintão do IFES a Jória Escóforo que é jornalista historiadora do arquivo público do Espírito Santo e a minha modesta contribuição também né o Leandro Quintão então falando do do Leandro ele faz uma colocação aqui com primeiro para a beleza né claro e diz a Dilson eu desconfio que o Siqueira Lima que era aliado do Muniz até 1896 tinha tenha tido um papel fundamental nessa conversão entre aspas ele coloca uma conversão de Bernardo que pede a sua opinião é obrigado professor Leandro pela sua pela sua pergunta é uma pergunta muito interessante e assim eu concordo com você eu penso que sim é interessante como que a carreira do Bernardo Horta a atuação do Bernardo Horta ela vai muito na linha do seu tio Siqueira Lima foi interessante observar isso sabe assim como que como que em alguns momentos por exemplo você vê o próprio Siqueira Lima seguindo um determinado caminho de repente o Bernardo Horta poderia não não concordar num dado momento com aquilo mas ele depois acaba seguindo essa mesma linha do seu do seu tio e é o que acontece por exemplo nessa nessa questão do realinhamento com o Muniz Freire em 1899 você vai ver que são os dois políticos exatamente esses dois um que tinha se afastado e o outro que tinha rompido mesmo com o Muniz Freire que é o Bernardo Horta né como que eles retornam a partido e vão e vão retornar a cena política federal né como uma atuação mais em nível federal também então eu concordo sim com a com a colocação do professor Leandro Quintal nós temos algumas alguns questionamentos aqui um deles é do Maipo Molino que é professor da CEDU da rede estadual né ele fala no sobre o alinhamento de Jerônimo Jerônimo Monteiro com os mineiros né uma pergunta que é mais direcionada aí o professor José Cândido então esse alinhamento do Jerônimo Monteiro com os mineiros com os políticos mineiros né seria no sentido de poder escoar o café mineiro em nosso porto ele diz que o Jerônimo teve um governo fez um governo modernizador e pergunta se tem um viés econômico para essa questão eu não estudei profundamente Jerônimo Monteiro meu estudo foi sobre Muniz Freire de modo que quem quem estudou Jerônimo Cíntia por exemplo pode dar uma opinião muito mais acertada a respeito disso que eu né mas nas pesquisas que eu fiz realmente eu pude ver que esse alinhamento de Jerônimo Monteiro com os mineiros muito provavelmente deve ter acontecido por causa da questão econômica de escoamento do café pelo porto de enfim aqui pelo Espírito Santo né pelos dados pela os jornais que eu pesquisei e tudo eu fiquei com essa impressão também mas não posso garantir que tenha sido isso eu não estudei Jerônimo Monteiro infelizmente gostaria de ter feito esse estudo bem já que o José Cândido passou a bola aqui pra mim se os dois me permitirem só fazer um comentário aí pro o Maicon a questão desse caráter modernizante né do governo do Jerônimo Jerônimo ele fez toda a sua formação toda a sua carreira como advogada em São Paulo ele estuda em São Paulo desde de infância ele vai com 13 14 anos estudar em São Paulo depois faz a cursa direito na faculdade lá do São Francisco né que é o mais importante do país então ele entra em contato com uma uma grande cidade e isso eu chamei na minha dissertação essa vaga modernista que já vinha assolando São Paulo né ele traz muita coisa pro Espírito Santo energia elétrica água encanada bonde enfim uma modernização da cidade de Vitória modernização da polícia etc essas várias ações que o Jerônimo faz num sentido realmente eu percebo particularmente como uma uma ideia de estruturação ele cria toda uma infraestrutura pra implementar uma industrialização no Espírito Santo ele tenta inclusive diversificar na própria mensagem dele a gente vê isso que ele tenta uma diversificação da agricultura o café vem em crise né como também foi falado aí nos comentários acho que quem estudou o período já sabe ele tenta uma diversificação das atividades agropastorias no Estado né então ele cria realmente uma uma infraestrutura né mas a bola tá aí com o José Cândido e com a Dilson bem o professor Sebastião Pimentel pede que o José Cândido nos fale sobre a posição do Muniz Freire sobre a questão do voto feminino ah eu tinha notado isso aqui exatamente o Muniz Freire ele tinha opiniões por exemplo ele era a favor do voto ao analfabeto então uma posição muito uma posição avançada pra época o Muniz Freire ele dirigiu uma campanha na constituinte para propor pra eleição pra presidente no Brasil porque acabada a monarquia era preciso ver como seriam as eleições para presidente da república e havia muitas ideias vindas de enfim pessoas favoráveis à constituição norte-americana e que queriam colocar no Brasil um esquema parecido com a eleição presidencial norte-americana de delegados e tudo e o Muniz Freire liderou na constituinte isso é citado por mencionado por constituintes que escreveram obras e tudo e que falaram a respeito desse posicionamento do Muniz Freire e nos discursos de Muniz Freire a gente pode ver isso também ele liderou uma campanha para que a eleição pra presidente no Brasil não fosse como nos Estados Unidos mas fosse uma eleição o voto popular e direto e foi o que passou então o Muniz Freire ele tinha umas posições dessas muito boas mas infelizmente contrário ao voto feminino isso é absolutamente incabível enfim a gente pensar na na oposição ao voto feminino é claro que isso é reflexo da época com certeza mas de qualquer forma ele era contrário ao voto feminino e quando ele se manifestou na Câmara contrário ao voto feminino houve inúmeras manifestações de políticos dizendo não apoiado não apoiado mas contrário ao voto feminino era isso professor bem o nosso colega Felipe Mauriene fez uma uma colocação aqui dizendo que sobre a questão da estrela intrometida ele diz assim a estrela intrometida poderia representar um sentimento magoado em relação à identidade do Espírito Santo e a negação de sua participação política no processo nacional de construção da Primeira República Ah, eu acho que sim Felipe realmente é um sentimento de mágoa que enfim passava pelo grupo monizista o grupo monizista constatava que existia uma política de abandono com relação ao Espírito Santo e que não era não era fundamentado na realidade por exemplo no relatório que Muniz Freire porque os presidentes eles quando terminavam os mandatos eles redigiam relatórios que estão estão arquivados aí que a gente pode consultar o Adilson com certeza deve ter consultado muitos desses relatórios e quando o Muniz Freire deixou o governo que ele governou o primeiro mandato dele de 1892 a 1896 ele deixa então em 1896 a primeira presidência dele do Estado no relatório ele se manifesta claramente contra a ideia de um Estado miserável e pobre do Espírito Santo enquanto Estado miserável e pobre e ele procura fazer uma confrontação de dados estatísticos muito interessantes ele diz assim com cerca de 250 mil habitantes e isso mesmo indo além do que as estatísticas demonstram a nossa renda a renda do Espírito Santo é a décima parte da de São Paulo que tem mais de dois milhões de habitantes e é a terça parte de Minas que tem uma população de três milhões uma extensão vinte vezes maior e é um segundo Estado do Brasil a esse respeito a gente vendo esta afirmação do Muniz Freire é interessante que ele constata que de fato a renda de Minas era três vezes maior que a do Espírito Santo ora se a renda do Espírito Santo é X a de Minas é três X ora Minas tinha doze vezes mais habitantes que o Espírito Santo desse modo se o número de habitantes do Espírito Santo é Y o de Minas é doze Y então pode-se calcular que a renda per capita de Minas seria três X dividido por doze Y ou seja X por quatro Y enquanto que a do Espírito Santo seria a de X sobre Y o que leva a concluir pela matemática eu sou professor de história mas gosto muito de matemática e já no meu início de carreira lecionei matemática para a oitava série e aí gosto desses cálculos matemáticos quer dizer pode-se calcular que a renda per capita de Minas ou melhor a concluir que na comparação a renda per capita do Espírito Santo era quatro vezes maior que a dos mineiros conforme os dados fornecidos na ocasião então por que Estado miserável e pobre? quer dizer é uma representação que se construía a respeito do Espírito Santo né e existem pesquisas do mestrado do doutorado que indicam isso que a Helene Mergar por exemplo né ela tem nos estudos dela mostrando que de 1839 se não me engano até 1850 no Espírito Santo a receita era superior à despesa quer dizer sobrava dinheiro e ela mostra que o grande problema do Espírito Santo era que com relação a exportação do café era feita pelo porto do Rio de Janeiro então o lucro ia todo para o Rio de Janeiro lucro das rendas de exportação e de importação ia para o porto do Rio de Janeiro não ficava no Espírito Santo então não era Estado miserável e pobre a estrela intrometida era injustamente colocada nessa posição de estrela intrometida era isso o que eu o que eu penso né eu eu vou fazer uma provocação aqui hein adiós atenção vamos convocar uma próxima live qual o papel de Muniz na construção dessa narrativa eu acho uma boa provocação é uma boa provocação vou convocar a gente dar uma brincadeira o Leandro o Quintão que diz que eu sou geronimista eu falo que a bancada munizista nesse programa está em maioria que é o do Seus Paixão José Cândido Leandro só tem eu de Jeronimista eu fico isolada então vou fazer uma provocação vocês tem que fazer uma live aí vai ter que ter uma live a mais nesse projeto tá pra dizer qual o papel do Muniz na construção dessa narrativa de estado empobrecido o Muniz não diz que o estado era empobrecido ele mostra que o estado tinha possibilidades ele construiu uma ideia com base em representações que corriam a respeito do Espírito Santo e aí ele constrói essa ideia nós não somos um estado pobre nós temos futuro e podemos fazer brilhar a estrela e intrometido toda essa dificuldade do Espírito Santo quando que começa essa essa narrativa que realmente como o José Cândido citou os trabalhos que a gente tem aí mais recentes mostram que isso não condiz não condiz com a realidade não condiz com a realidade desde a colônia império é isso mesmo realmente acho que nós temos vamos propor vamos provocar acho que uma boa promoção ótimo mas tem que ser um outro momento bastante amplo o Felipe está dizendo assim chega de ideologia do derrotismo o Espírito Santo é considerado historicamente abandonado chega da ideologia do derrotismo é isso aí Felipe isso mesmo isso Felipe isso mesmo bem nosso nosso tempo aqui está quase se encerrando então se alguém quiser encaminhar mais alguma pergunta alguma colocação por favor coloque no chat enquanto isso se fosse possível acho que ambos tanto o Adilson quanto o José Cândido eu queria que vocês falassem um pouco da tentativa de construção da vamos dizer da reconstrução de acordos durante o período do Henrique Coutinho do governo de Henrique Coutinho que a gente sabe que inclusive o Bernardo Alta já estava na Câmara e tentou fazer essa construção a Dilson e José Cândido junto com o Muniz ali até no levando até o próprio presidente da República dentro da Câmara Federal depois foram ao presidente da República dado o quadro de agravamento da crise aqui do cenário político no Estado tem esse rompimento esse momento de rompimento essa cisão aí do do Muniz ele faz o sucessor faz a eleição do Henrique Coutinho e aí tem uma cisão né e o que a gente vê é todo mundo sabe que depois do Henrique Coutinho vem o Jerônimo Monteiro que já tinha rompido né nesse momento com o Muniz mas como que essa tentativa vocês poderiam falar um pouco sobre esse momento de ruptura e essa tentativa que o Muniz faz de reconstrução e tem inclusive a participação do Bernardo Orta lá na Câmara posso começar e depois passar a bola para o Adilson posso Adilson claro com certeza eu eu tenho publiquei na revista Rumos da História do IFES o último número da revista nós trabalhamos nisso junto com a Cíntia com o Leandro com a Elisiária né trabalhamos enfim esse último número e eu publiquei um um artigo que é fruto de minhas reflexões a respeito desse momento em que começam as tratativas para poder ver se se une se faz a união do Espírito Santo e em que surge então o Jerônimo Monteiro né e começa então uma nova identidade uma nova política uma nova visão política uma nova visão de mundo que foi a visão de Jerônimo Monteiro e eu levanto uma hipótese que no artigo está mais documentado né levanto uma hipótese de que provavelmente entrou aí um papel muito grande a Cíntia vai ficar chateada com isso né um papel muito grande de Dom Fernando que era bispo católico mas não é por ser católico mas de uma ala que é uma ala muito conservadora conservadora considerada conservadora na época né e que provavelmente deve ter influenciado também Muniz Freire por exemplo esse aspecto modernizador de Muniz Freire ele teve de Muniz Freire desculpa esse aspecto modernizador de Jerônimo Monteiro ele teve realmente aspectos modernizadores muito grandes mas ele em 1917 ele fez uma declaração eu tenho isso documentado uma declaração na Câmara em que foi alguém propôs uma uma moção de aplauso à República Italiana pela unificação da Itália e o Jerônimo Monteiro ele foi absolutamente contrário a isso dizendo que por ser católico ele não poderia apoiar uma moção de aplauso à República Italiana que tinha tirado as terras do Papa e tudo ou seja um modernizador em muitos aspectos com certeza mas em alguns aspectos nada modernizador o que dá enfim eu tive a impressão eu não estudei Jerônimo Monteiro mas eu tive a impressão de que a ação do seu irmão do Dom Fernando sobre ele Jerônimo Monteiro era uma ação realmente muito muito grande sobretudo contra Muniz Freire porque Muniz Freire era maçom e positivista e a maçonaria e o positivismo na época eram alvo da igreja representada ali por Dom Fernando então esse caráter modernizador de Jerônimo Monteiro eu acho que pode ser uma questão que pode ser realmente debatida eram essas considerações que eu gostaria de fazer a propósito do tema então Cíntia só corroborando um pouco o que o professor Zé Cândido já havia comentado eu penso que o que realmente dificultou eles reatarem essa aliança Muniz e o Henrique foi a atuação foi essa aproximação do Henrique Coutinho com o Jerônimo Monteiro eu acho que isso vai impossibilitar um pouco até em função dos projetos que o Jerônimo já vinha desenhando também acredito e é uma coisa que a Nara também coloca bem a atuação do Dom Fernando foi decisiva também nesse processo sabe para colocar o Muniz Freire para colocar perdão o Jerônimo Monteiro na cena política para que depois ele pudesse desempenhar o governo que desempenhou embora houvesse tentativa por exemplo o próprio Bernardo Horta como você diz houve tentativas dessa reaproximação entre Muniz e Henrique entre essas duas entre essas duas alas do partido inclusive o Bernardo Horta nesta época da cisão ele estava ele estava fazendo um trabalho para o Espírito Santo amando vamos dizer assim do Henrique Coutinho nessa questão da divisa com Minas Gerais inclusive o Bernardo Horta ele se ressente muito disso porque ele fala que ele custeou sozinho as despesas deste trabalho o Estado prometeu pagar a ele pelo serviço e não pagou então eu penso que essa aproximação com o Jerônimo realmente inviabilizou esse processo Bem pessoal realmente o Gerson França comentou que extremamente enriquecedor ele está adorando a exposição eu também estou adorando estar aqui deixar claro é um prazer é uma honra agradeço o convite do professor Sebastião para moderar essa live e em nome da nossa equipe de trabalho agradeço o professor José Cândido e o professor Adilson por terem aceitado o nosso convite e é isso hoje a gente tem que encerrar nossa próxima nossa próxima live na sexta na ter desculpa na terça-feira sempre às 5 horas da tarde aqui no canal da Proex UFIS a gente vai ter vai tratar de um outro tema educação feminina no século 19 aqui no Espírito Santo vamos trazer como convidados vai ser a Luana Frigulha Guiço ela é doutoranda em história na UFIS e é professora da Faculdade Vale do Cricaré FVC em São Mateus e o professor Eduardo Gaudio que é doutor em educação ele é graduado pelo PPGE UFIS ele é matemático ele é graduado em matemática em pedagogia fez a pós-graduação mestrado doutorado na área de educação matemática lá no PPGE e eles vão trabalhar a questão da educação de mulheres no Espírito Santo no século 19 eu também vou ser a moderadora da próxima live e a gente já convida vocês que estão nos assistindo a voltarem retornarem na próxima terça-feira aqui no canal da ProEx Lufis quem não assistiu quem quer rever alguma das algumas das nossas lives ou quem gostaria de indicar se gostou muito e quer indicar para algum amigo ou quer rever ou se está chegando agora e quer assistir o início estão todas as lives arquivadas aqui nesse canal então podem assistir a gente agradece muito a presença de vocês agradece a presença do público sempre participativo sempre atuante agradecemos a presença dos debatedores Leonardo Sartori aluno do IFES de Vitória está como administrador da nossa live de hoje tem que agradecer ele também a gente tem como falei pessoas que nos ajudam aqui na equipe então a Juliana Lira e Sabrina Juliana e Sabrina nossas bolsistas do curso de design da UFES estão colaborando conosco inclusive a Sabrina está aqui hoje no estúdio em off assistindo e é isso lembrar de agradecer os nossos apoiadores que são a ProEx UFES e a Ampu Sessão Espírito Santo e passo a palavra agora para o professor José Cândido fazer uma despedida quiser fazer alguma observação observação nenhuma uma despedida um agradecimento ao professor Sebastião por enfim estar desenvolvendo esse projeto e os parabéns para ele e para essa equipe super competente fiquei muito feliz de estar aqui hoje apresentando e entrando em contato com tantos amigos e sobretudo de estar aqui face a face com meu colega do UFES a Dilson e com a Cíntia colega de doutorado parabéns para vocês um grande abraço a Dilson eu gostaria também agradecer ao professor Sebastião mais uma vez pelo convite pela honra de estar aqui com o José Cândido e a Cíntia colegas tão queridos parceiros nessa lida da história agradecer a todos que participaram conosco que nos prestigiaram é tão legal nesse momento de pandemia tão difícil separar um tempinho para poder nos prestigiar parabenizar também como o professor José Cândido já falou pela iniciativa do projeto muito legal muito interessante e eu tenho certeza que tem contribuído muito para as pessoas que se interessam pela história pela história da instituição um grande abraço a todos obrigado pela honra de estar aqui com vocês é isso gente obrigada e esperamos vocês na próxima terça-feira até logo